Aracati sediou o Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho Litoral Leste. O Teatro Francisca Clotilde em Aracati sediou durante os dias 27 e 28 de abril o Seminário Regional de Direito Material e Processual do Trabalho Litoral Leste. O evento foi promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região por meio de sua Escola Judicial. Foram debatidos temas jurídico-trabalhistas da atualidade por experientes juristas de projeção nacional. Um público de aproximadamente 200 pessoas lotou o teatro. O diretor da Escola Judicial, desembargador Paulo Regis Botelho, destacou a integração e o fortalecimento da atuação da Justiça do Trabalho no interior do Estado. Quando assumimos agora a direção da escola, tivemos uma reunião no Conselho e decidimos ter o firme propósito de interiorizar realmente a escola. Então, iniciamos Aracati para homenagear todos os juridicionados, todos os advogados, os juízes, os servidores aqui do Litoral Leste, como também e primordialmente a figura do nosso querido amigo e colega Roberto Maia, que faleceu no exercício da jurisdição da vara de Aracati. A magistrada Luciana Conforte abordou em sua exposição o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho. Há uma grande preocupação com os limites éticos dessa inteligência artificial. Ela também poderá ser usada para auxiliar em várias atividades e profissões, como de fato vem auxiliando no processo de produção agrícola, nas indústrias, mas também há essa preocupação com a automação e o desaparecimento de vários postos de trabalho. E para isso nós temos que estar atentos, tanto para a capacitação das pessoas, para que elas possam alcançar outras profissões, tanto para que também essa inteligência artificial não cause lesões aos direitos fundamentais. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subsessão Litoral Leste da OAB-Seará, Klein Wilker Mota, assistiu à palestra e destacou a relevância dos conhecimentos adquiridos. Esse evento, que foi ofertado pelo Tribunal do Trabalho e a OAB, que abraçou e permitiu que ocorresse, foi fundamental principalmente para a questão das necessidades dos advogados da região. A questão da advocacia, a gente vê muito mais a questão de treinamento, que tem que ser feito seminário, palestras, para tentar trazer um pouco de conhecimento para os advogados. O procurador do trabalho, Elson Miesa, fez uma abordagem sobre o conceito de precedentes judiciais e sua aplicabilidade. Precedentes judiciais nada mais é do que uma decisão obrigatória. E aí existem algumas decisões, não são todas, por exemplo, decisão do STF quando ele declara inconstitucionalidade de uma lei, ou decisão do TST em um recurso repetitivo. Essa decisão obrigatoriamente tem que ser observada no futuro. Não é uma faculdade do juiz aplicar ou não aquela decisão, ele obrigatoriamente tem que aplicar. Dentro dessa ideia de precedentes judiciais, a gente passa a ter uma norma jurídica, como se fosse, guardada as devidas proporções, uma lei. E aí quando você tem uma súmula ou um precedente, você indica para a sociedade como é que aquele tema vai ser julgado pelo judiciário. Então você gera uma segurança jurídica. Vários estudantes da região participaram do evento. Rafaela Ribeiro pontuou que as palestras contribuíram no seu aprendizado. Está sendo uma oportunidade riquíssima, estou aprendendo bastante, porque são temas muito atuais. Então por mais que a gente leia uma notícia ou outra, você escutar de uma juíza, de juízas, por exemplo, que são especialistas na área, para mim é muito importante e muito enriquecedor. O ministro do TST, Augusto César Leite de Carvalho, trouxe para o debate o tema dos direitos sociais, a livre iniciativa e a proteção ao trabalho. Se depender das nossas leis, sobretudo a partir da Constituição, nós temos uma proteção grande para o trabalho, na medida em que o trabalhador, na medida em que a liberdade de empreendimento, a liberdade de empresa, a liberdade de iniciativa, que é assegurada ao empresário sim, como um princípio constitucional, está sempre combinada, atrelada, associada à valorização do trabalho humano. Não é toda atividade que está permitida, não é toda atividade que está autorizada. Se está faltando emprego, não está permitido que o emprego precário, o trabalho precário, degradante, aviltante, possa acontecer. À frente da presidência do TRT do Ceará para o bienio 2023-2024, o desembargador Durval Maia ressaltou a importância do seminário para capacitação e interiorização da justiça laboral cearense. Essa realização do evento aqui no teatro, no Belo Teatro Francisco Clotilde, é de suma importância para promover a interiorização da justiça do trabalho no nosso Estado. É de fundamental importância para espraiar os conhecimentos da justiça do trabalho junto à sociedade, assim como promover a agregação dos advogados, de partes.